O sol a terceira cria, baila a noite, baila a dia E nem faz caso de trilhos, lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece Sem ter usado os partidos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave, navio e trem Mas tão leve se mantém Que brinca com os andarilhos É quebra, quebra a cintura Faz na serra dobradura Para o sol pintar os milhos E além do mel e do azeite Completa o café com leite Com pão Que faz de polvilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Obrigado.